Eu te encontrei muito no estádio do Corinthians. Ai, que delícia. É sério? Ah, eu acho legal, dá uma vibe diferente, né? Assistir em casa, sinceramente, não me casa muito com emoção, não. É diferente. Não, o estádio é completamente diferente. Tipo assim, você ouve a galera, você grita, você vibra. Tem vezes que eu fico bem tranquila, não me estresse, mas tem vezes que eu fico tipo assim, de gritar, de xingar, mas eu não gosto muito não, né? Mas você é corintiana? Sou. Muito. Eu não encontrei ela uma vez lá, não. É. Encontrei muito. Encontrei algumas vezes. Mas faz tempo que eu não vou na arena. Eu fui a última vez, final do ano passado com eles, que o Gui e meu pai também são corintianos, por isso que eu sou corintiana, né? A gente foi pra assistir jogo do Brasil. Ah, mas é um jogo que não rolou, não foi? Brasil e Argentina? Acho que foi o último que teve lá. Foi o que teve. Esse daí foi outros amigos meus que foram. Eu fui no que rolou. E o que que você planeja? O que que você acha o seu futuro? Qual que que você vê você no futuro? Porque tipo assim, a gente fala isso porque você... Você tem um grande sonho ainda que você não fez? Tem 20 anos e já fez muita coisa. Ah, gente, grande sonho sempre, porque eu acho que os meus sonhos e os meus objetivos, eles estão aqui, sabe? Tem um negócio que eu falo, nossa, sonho inacessível. Tem outra coisa que eu falo, não, isso aqui é mais um objetivo do que um sonho. O que que você acha que seria inacessível? E pra Marte ainda... Tipo, pra quem apresentou um programa... É. Eu não sei porque eu fico pensando. Quatro anos de idade. Sei lá, gente, um negócio inacessível. Tipo, sei lá, vai, eu faço... Não é um sonho. Eu adoraria, mas tipo assim, vou chutar um negócio que vocês vão falar, nossa, que é realmente grandioso. Vai, eu faço um filme de super-herói. E eu sou a super-heroína. Do caralho. Eu já não acho ali inacessível. É difícil? Essa coisa pra... Tudo bem. Eu, brasileira, saindo daqui pra lá, entendeu? É muito... Ah, você tá falando um bagulho da Marvel. É. Entendi. Não tô falando que é um sonho, mas tipo, é um negócio que é muito legal e que é um nível que você pode falar, ah, eu sou famosa e tal, mas é difícil. É difícil, mas você por ter começado cedo, você tem, entre aspas, tempo suficiente pra se preparar até lá. Você entendeu? Tipo, se você tem 20 anos... Não, eu nunca tinha parado pra contar isso. Porque você tem 20 anos com uma bagagem de 18 já. Então, quem tá no mesmo nível que você, não tô falando pra você se... Ah, tem muita gente. Não, sim, mas o que eu tô querendo te dizer é tipo, não pra você se achar, mas o lance é tipo, pô, dificilmente uma pessoa de 20 anos vai ter 18 de carreira. É. E você tem? Então você já chega um pouco na frente, que não, 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 com tempo pra estudar, com tempo pra se preparar, com uma malícia que outras pessoas não tenha, porque você já fez isso outras vezes. Uma malícia. Não, uma malícia ruim, mas sabe... Eu entendi. Tô falando. O lance de saber fazer, de ter um tato, de ter um timing. Isso, às vezes, é coisa que a gente não ensina, não aprende num curso, numa sala de aula. Não, é com a prática. E você falou isso, na minha cabeça não ficou tão distante de ver você num cinema lá Bom, gente, se vocês estão botando fé em mim, então quem sou eu, é desacreditado. Maísa, Maísa, que isso? Olha o que você já fez. Mas isso que você falou, eu acho que não é tão longe assim, mano. Você se vê no cinema lá fora? Gente, eu super, assim, não tem como dizer, né? Eu sou atriz, eu tenho muita vontade, é um dos meus sonhos, com certeza, fazer projetos fora do Brasil, adoraria. Já recebi convite, inclusive, pra fazer teste pra coisa fora. Isso é muito legal ter essa oportunidade. Mas, quando tiver que ser, será. O que eu tenho na minha cabeça é, eu sou jovem, apesar de eu ter toda essa bagagem, eu sou jovem e eu tenho que estar aberta às possibilidades. Tipo assim, eu não fico com esse negócio de, ah, eu já fiz muito, eu não vou fazer mais, não. Tudo pra mim é, pô, série, que da hora, eu vou fazer minha primeira série pra Netflix, filme, vou fazer, vou fazer direito, vou fazer bem, vou me dedicar. Sou assim com tudo, entendeu? Tudo que eu faço, eu não levo muito, eu sei que essa bagagem vai comigo, pra todos os projetos, mas eu não fico também achando que eu já tô estabelecida. Porque talvez eu goste tanto de fazer o que eu gosto, do que eu faço, que não é suficiente pra mim. Mas é esse pensamento que te faz fazer mais coisas. Eu tenho certeza. Você podia estar sentado em cima do, sei lá, do sucesso, do programa do Bom Dia e Companhia. Falei, ah, já fiz Bom Dia e Companhia, aí pra mim tá ótimo. Eu também, se quisesse, só que, mano, se pagou, eu dei um mini-auto. Ah, aí não tem problema, tá tranquilo. É que eu não sei, só pra querer acidental, que sai do peito. Que sai, tipo, refluxinho. Sim. Refluxinho. Não, tá tudo bem, não se preocupe. Tá bom. Você já peidou na TV. Eu já fiz coisas piores na TV. Você já peidou. Tipo, ah, ó. Ah, gente. Qual que foi a pior coisa que você lembra que você já fez na TV, que depois você viu, mesmo depois de grande, você falou, mano. Todas, né? Eu já bati a cabeça na câmera e saí chorando. Ah, você saiu chorando, putaça braba. Que o Silvio, foi com o Silvio, o Silvio te chamou assim, ah, e saiu fora. Mano, imagina, tá de... Milagre. Tá de ginela, não, chega. Acabou, acabou meu horário. Chega, chega. Gente, eu já fiz muita coisa. Mano, o da peruca foi o mais... Demais, né? Foi o ápice. Mano, pra mim também, quando eu falei assim, A covaca é tua mãe, Silvio. Eu assistindo isso, tipo, nem condiz com quem eu sou. Eu sou assim, em off, pros meus amigos. Mas eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa que xinga os outros. Eu não sou uma pessoa que briga. Mas ele te provocava. É, só que eu criança era assim. Às vezes seria até bom eu ser um pouco assim, com a idade que eu tô agora. Tá. Pra não deixar os outros me fazerem de trouxa. Uhum. Você é muito boazinha? Às vezes demais. Para com isso. É difícil. Por quê? Eu não sei. É da índole dela ser gente boa. É, é meu jeitinho. Não, eu sei. Mas muito boazinha se fode muito. Você se prejudica. Sim, cara. Entendeu? Tipo, eu falo... Tem que ser boazinha, não muito. É, meu maior inimigo sou eu. Não é ninguém. Você se coloca muitas vezes em segundo plano pra fazer outras coisas pras outras pessoas? Totalmente. Não pode. Imagina. Os dois psicólogos. Não faça isso. Não faça isso. Vamos lá. Pense em você. É gente, é um... A gente tava comentando aqui quando a gente foi no show da Luísa e a gente entrou, te viu? Ficou bem feliz. Nossa, quando eu vi ela, eu fiquei muito feliz. E aí você ficou muito feliz em ver a gente. E a gente se surpreendeu. Eu falei, mano, a Maísa ficou muito feliz em ver nós. Quem somos nós? Ah, foi essa a reação. Igão e mitico. Não é essa a reação. Quando a gente viu assim, mano, Maísa, mano, porque, tipo, você é uma... Mas você tava bebaço. Nem sabia se você ia me reconhecer. Eu tava loucaço. O Igão tava suave. Você tava, tipo assim, conversando comigo. E aí, mano, foi muito engraçado. E olha que não bebeu as mesmas coisas, tá? Não, eu... Fã me deram... Mano, enfim. Fã, bota a culpa nos seus fãs, parabéns. O cara toma querosene, mano. Eu tava lá de que pra cá. Postei os negócios, saiu na página de fofoca. Aham. E você falou assim pra mim. Tipo, eu tava tranquila lá, no camarim. Cuidado com o que você vai falar, mano. Não, eu tava sóbria, assim, com os meus amigos. Eu vou falar. Vou falar. É... Como é bom ser lúcida, mano. É, exatamente. Eu tava... Deixa isso pra lá. E aí eu fui falar assim. Beijo. Eu fui falar. Nossa, eu vou no podpá. É, o Igão falando que eu ia no... Que eu ia... Que eu viria aqui, né? Sim. Aí você... Ah, não pode... 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 E aí ele, assim... Mas ela vai, Mítico. E você, assim... Ah, vai lá com nós, sério. Vai lá conversar com nós. O Mítico tava, tipo, convidando ela. E sem parar. E aí... Só que ele meio bêbado. E eu falei assim, Mítico, ela já vai. Vai, ela vai. Tá me enchendo o saco. Mano, a Maísa vai, mano. Aí ele falando. Ele vai. Mano, mas a Maísa vai. Não. Ela falou que eu fiz história. A Maísa vai, gritando com você. Quer dizer, vai, Maísa. Porque você não vai. Não sei o quê. E eu, assim... Você já tá marcado, dia 24. Mítico, mas eu vou, dia 24. É você. Ela vai, a Maísa, quando que ela vai? Nossa. E eu, tipo, acabei de falar. É dia 24. Me desculpa. Não, mas eu achei engraçado. Eu tava. Não era eu. Não era eu. Não era eu. Posso falar do story da Luísa? Que você postou. Todo mundo viu, né, Mítico? É. Muito bom. Ele chegou. Eu zoei o João. Aí ele zoou o João. Só que ele acho que esqueceu que ele tava no story dele. Aí a Luísa apareceu e falou. Nossa, ela é muito linda, né? Não, pera aí. Essa aí eu lembro. Eu tava vendo, mas eu lembro. Eu fui gravar a Luísa. Eu coloquei o negócio assim na Luísa. Eu ia gravar a zoando do João Guilherme. Só que no meio eu me embaralhei. Eu falei assim, mano, eu não vou falar alguma coisa dele. Deles. Nada a ver. Não vou revelar. É, não vou falar nada disso. Ela foi e falou. Aí eu olhei pra ela. Na hora que eu olhei pra ela, ela tava muito linda. Eu falei, nossa, mas você é muito linda. Aí eu desliguei e saio nas páginas. Enfim. Não bebam. Se beber, me chama, mano. Pelo amor de Deus. Mas foi isso. Eu já te encontrei muito no estádio do Corinthians. Ai, que delícia. É sério? Eu gosto muito de assistir, né? Ai, eu acho legal. Dá uma vibe diferente, né? Assistir em casa, sinceramente, não me causa muita comoção. Não, não. É diferente. Não, o estádio é completamente diferente. Tipo assim, você ouve a galera, você grita, você vibra. Tem vezes que eu fico bem tranquila, não me estresse, mas tem vezes que eu fico, tipo assim, de gritar, de xingar. Mas eu não gosto muito, não, né? Porque... Mas você é corintiana? Sou. Muito. Porque eu não encontrei ela uma vez lá, não. É. Eu encontrei muito. Caraca, umas vezes. Faz faz tempo que eu não vou na arena. Eu fui a última vez, final do ano passado com eles, que o Gui e meu pai também são corintianos, por isso que eu sou corintiana, né? A gente foi pra assistir jogo do Brasil. Ah, teve... Mas é um jogo que não rolou, não foi? Brasil e Argentina? Acho que foi o último que teve lá. Foi o que teve. Foi o que teve? Esse daí foi outros amigos meus que foram. Eu fui no que rolou. Foi muito legal. Eu nunca tinha visto um jogo. É da hora, não é? A primeira vez que você vai, velho, do Brasil? Não, da seleção, nunca tinha visto. Ah, eu nunca vi. Eu só tinha assistido, né, time mesmo, assim. Mas seleção, assim, nunca tinha visto. Eu fiquei impressionada. Porque, gente, que legal. Você já foi, né? Ah, você já foi na Copa, né? Já. Já. Na Rússia. Nossa, que legal. Nossa, que legal.